oi cigana oi cigana quando penso nos caminhos que a vida me levou a cigana do oriente bem que um dia me avisou quando tu for caminhar tenha cuidado com os espinhos muita gente diz eu te amo pouca gente diz sorrindo oi cigana eu só vou mais uma vez acreditar que é o amor outra vez fui na cigana novamente me alertou oi cigana oi cigana eu só vou mais uma vez acreditar que é o amor outra vez fui na cigana novamente me alertou oi cigana oi cigana quando penso nos caminhos que a vida me levou a cigana do oriente bem que um dia me avisou onde tu for caminhar tenha cuidado com os espinhos muita gente diz eu te amo pouca gente diz sorrindo oi cigana oi cigana oi cigana eu só vou mais uma vez acreditar que é o amor outra vez fui na cigana novamente me alertou oi cigana 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 o